Bom dia, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma pescaria aqui na Represa Embarcação. Tô aqui com dois inscritos do canal, que é o Júlio César e o irmão dele tá do lado de lá. Vou filmar daqui a pouco. Trouxe o calhaque do meu pai pra ele pescar hoje. Primeira vez de calhaque, né? Enfim, é a primeira vez aqui, né? Vamos ver como é que vai arrancar mais algum. Vamos ver se saiu uns peixinhos pra nós hoje. E a gente vai dormir na fazenda do pai dele ali, lá em cima. Vamos fazer alguma coisa hoje. Almoço, né? Queremos um pitão-peixe, né? Queremos uma assar um peixe. Queremos uma carne. Vocês vão acompanhar a gente aí, beleza? Agora vamos mostrar ali o Júlio César, né? É o Paulo César. Não confundo. Vamos lá filmar ele. Mais tarde ele vai andar de caiaque também com a gente. E o que ele traga mais um caiaque, né? Ó. Aqui tá o Donizete. Tá na margarida? Pescando, né? Não é margarida? Já pegou os brutos, já? Tá meio parado, né? Tá certo. Tá começando agora, né? Tá lá, ó. Pescaria raiz aí sim, hein? É bom, viu? Aí, ó. Tô fã do caiaqueiro, ó. É? Beleza? Vai pescar mais tarde com nós? Aí sim, hein? Fica duro, viu? Mais tarde eu sei de caiaque. Bora, né? Rapaz, tem uns pontos bons ali, hein? Ó, perdi, ó. Perdi um peixe aqui agora. Perdi. Eu acho que é fiortinho, porque tá dando só uns ataquinhos. Ó. Ó a primeira. Aí, ó. Tucuninha. Saiu o primeiro, ó. Confirma se tá gravando aqui. Eu acho que tá gravando. Se eu tinha pegado um ataque mais cedo, tá assim. Beleza. Aí, pessoal. Primeiro peixe do dia, na isca soft. Chorotou a isca, hein, só. Se aqui tá pequeno, tem que fazer a soltura. Ó. Aí, ó. Vai pra vida. Ixi. Ô, garoto. Mentor do tamanho, hein? Aí, ó. Aí, ó. Tirar uma fotinha aqui pro Instagram. Deixa eu ver o oxigenando aqui. Ó. Vai lá, garoto. Vai pra vida. Vai pegar o maior, né? Leva pra fritar. Aí, pessoal. Tá mais de bom, né? Tenta manter ela com a boca pra cima, tá? Rapaz do céu. Que tamanho, moço. Que susto. Igual você falou, na verdade. Na beira do caraca, né? No. Lepe, hein? Aí, mantém ela com a... Mantém ela esticada com a boca pra cima. Pra não ter pra que ela soltar. Isso. Pera aí, pode ficar tranquilo. Tô olhando. Tava olhando pra vocês, hein? Pra ver se eu ia pegar algum. Rapaz. Aí, ó. Tá na mão. Me perdoe por mim, ó. Chega aqui perto, aqui. Rapaz, tá bom, hein? A isquinha lá dentro, ó lá. Faia não, ó. Isca soft. Tirar pra você aqui. Esconde menos os dedos assim por baixo dela. Vai com só os dedinhos. Só dois dedinhos. Vamos aí. Você perca até escorrega. É, escorrega. Assim também fica bom. Beleza. Agora vou tirar uma foto do telefone. Pessoal, esse trailer aqui a gente vai levar pra fritar, beleza? A gente faz peça deportiva. Mas também a gente leva um peixinho pra comer também. Tirar uma foto aqui pra ele aqui. Joga aqui correndo. Joga aqui. A vara rolou ali, a ponta. Aí, ó. Tenta pegar mais um aqui. Peraí, trem. Oh, borrachinha. Um cardumo aqui, moço? Vem cá, garoto. Isso aqui tá no tamanho bom. Esse tá mais lindo. Dá pra levar, né? É. Vai ser o gosto. É, vou levar isso aqui. Tá no tamanho bom. Tá de cardum, tem muito. Leva isso aqui pra fritar na hora da moça. E aí, pessoal. Nossa, esse aqui acho que é fiotinho de azul, ó. Acho que não é amarelo, não. É que é mais verdinho, né? É. O azul geralmente tem cinco listras. Amarelo tem três. Oh, bichão. Olha aí. Olha aí. Vai, garoto. Acabei de falar, pessoal. Tem um lugar bom pra ter peixe. Tem uma estrutura aqui debaixo, aqui. Aí, ó. Ó. Lugar bonito, rapaz. Bastante estrutura aqui. Tá aí, moçada. Tô com o narizinho da repesa de marcação. Vai pra vida. Tem um peixinho bonito, rapaz. Tá vivo ainda? Tá morrendo, né? Tá morto já. Tá morto já, né? Aí, ó. O que é que a rede faz, ó? Ficando com os peixinhos. Tá fresco, né, cara? Que louco aqui, ó. Pra cozinha daí. Aí, pessoal. Tá vendo, ó? O que é que a rede faz, ó? O cara pega o peixe, nem leva o peixe pra comer, nem nada. Tem que soltar o peixe. Ó lá, tem mais morrendo lá. O gavião acabou de pegar, ó. Tentando pegar lá. É pra vida. Opa, cozinho, tá aí também, o cdzinho. Tá vivo, ó. Tá vivo? Ele tá meio vivo mesmo. Escorrega, viu? Estranho. Aí, ó. Tá vivo, mas... Olha lá, tá vendo? Tá vivo. Só que alguma coisa quando você cuida, deve estar... Aí, o sinal de rede aqui, tá vendo? Foda, viu? Vou soltar ele, né? Boa sorte, garoto. Tô de piausinho embaixo, aqui, ó. A fio mais. Tô de piausinho embaixo, aqui, ó. Pessoal, tá o puro pial aqui embaixo, cê acredita? A nascente d'água ali, ó. Bacana. E tá o puro pial aqui, rapaz. Só que eu não trouxe nada pra pegar isso. Também são muito pequenos. Mas é isso aí. Gostei. Ligar bacana. Fio de bola.